Olá, meu amigo. Olá, minha querida amiga. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. Que nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente. E neste vídeo nós vamos tratar de três assuntos importantíssimos. Vamos falar da atualização dos aplicativos. Caixa Tem, Bolsa Família, lá no site do Portal Cidadão. Vamos falar também do processamento da folha de pagamentos e também de três tipos de consultas liberadas por meio do chat do número 121, do WhatsApp, do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, assistam este vídeo até o final para vocês compreenderem tudo da melhor forma possível. E eu só peço, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal. É de extrema importância, certo? Então esmaga o dedo no like agora, ok? Outra coisa, este aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família sem demora. Porque aqui em nosso canal, lá em nosso Instagram, vocês terão sempre as melhores informações de uma maneira clara, segura e verdadeira. Então vem fazer parte da nossa família. E sem mais enrolação, pessoal, vamos ao que interessa. Muitos beneficiários de Bolsa Família querem saber quando os aplicativos do Caixa Tem, os aplicativos do Bolsa Família, o site do Portal Cidadão irão estar com a programação liberada com os aplicativos, com o nomezinho lá, liberado, liberado dezembro. Quem não quer ver isso? Acredito que todo mundo quer ver isso, né? Então neste vídeo vocês saberão a data exata, certo? Outra coisa e também muito importante, o processamento da folha de pagamentos. Tem a data aí com o processamento da folha de pagamentos e vocês irão saber neste vídeo. E também vocês irão verificar três tipos de consultas por meio do chat do número 121, por meio do WhatsApp do Ministério do Desenvolvimento Social. Consultas essas que diz só liberado, não mostra nenhum valor. Outras consultas dizem liberado o mês de dezembro, tem dizendo o valor. E outras dizem liberado o mês de dezembro, o valor. E abaixo ainda diz quando que você deve entrar novamente em contato por conta do processamento da folha de pagamentos. Mas calma que vocês irão entender esses detalhes agora. Mas antes disso, pessoal, olha aqui um comentário que o nosso amigo trouxe. Eu não vou dizer o link do Instagram dele para não dar audiência, mas ele vai saber que eu estou falando dele porque o nome dele começa com M, termina com Marcos. Pois é. Mas olha o que ele colocou aí que é algo interessante. Vejam só. Jefferson, deixa de ser burro. Os aplicativos sempre atualizam o dia 10. Sempre. Deixa de estar enganando as pessoas. Não sei por que eu te assisto. Eu também não sei por que você me assiste, se você não acredita no que eu falo. Mesmo eu trazendo as coisas oficiais do governo federal, então eu também não sei para que você me assiste. Pode aí seguir outros canais que só falam mentiras. Eu acho que a mentira deve te agradar, não é mesmo? Então pode sair, não tem nenhum problema. Pode também continuar, se quiser, não tem nenhum problema. O nosso canal é para todos. Mas saiba de uma coisa, meu amigo. Nosso canal sempre preza pela verdade. Quem nos acompanha aí há muitos e muitos anos já sabe da nossa credibilidade, não é mesmo? Agora, se você acha que o aplicativo do Caixa tem, que o aplicativo do Bolsa Família, que o site do Portal Cidadão só vai atualizar dia 10, por que o calendário oficial de pagamento do Bolsa Família começa no dia 10? Me diga, ou vai dizer que isso aí também não é verdade? Ai, pelo amor de Deus, não é? O calendário do Bolsa Família começa a partir do dia 10 de dezembro para as pessoas com o final do NIS número 1. Então não tem lógica do governo federal começar a liberar os aplicativos a partir do dia 10. Não, né? Venhamos e convenhamos. Então, esse aí é o calendário do Bolsa Família deste mês de dezembro. Terá início no dia 10 para as pessoas com o final do NIS número 1 e para aquelas pessoas que moram nas cidades que decretaram o estado de calamidade pública e vai até o final do NIS número 0 lá no dia 23 de dezembro. Ou seja, todo mundo recebendo antes do Natal. Compreenderam? Ficaram mais relax? Então já tira o print aí de quando que você vai receber o seu Bolsa Família. Agora, muitas pessoas me perguntam Jefferson, e como eu posso saber se o meu está liberado para receber no mês de dezembro? Você já pode consultar por meio desses meios de comunicação. Temos aí o WhatsApp do Ministério do Desenvolvimento Social, temos o número 121, temos o Telegram, temos aí o chat lá no site do Ministério do Desenvolvimento Social. várias formas de vocês entrarem em contato para saber se estão liberados para o mês de dezembro. Agora vale salientar o seguinte, presta atenção, muitos beneficiários do Bolsa Família estão entrando em contato por meio daqueles meios de comunicações que nós falamos anteriormente e só consta o mês de novembro, não está aparecendo o mês de dezembro. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada, podem ficar tranquilos porque o correto para vocês conferirem se estão liberados para o mês de dezembro é a partir do dia 3. Então, se você olhou agora e não está liberado ainda, só consta o mês de novembro, não precisa ficar nervoso nem nervosa não, tá? Logo, logo vai liberar para vocês. Tenta desligar o telefone, liga novamente, porque os atendentes, tem alguns atendentes que são mais conservadores, tem outros que são mais liberais, diz data de recebimento, diz valor, diz quando a folha de pagamentos vai fechar, tem outros que são mais tranquilos e nós vamos ver isso agora. Presta atenção aí. Olha aí essa pessoa que entrou em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social e olha o que eles disseram. Essa comunicação foi por meio do WhatsApp do MDS. Olha o que ele disse. Seu benefício encontra-se liberado. O pagamento está previsto para começar no dia 10 do 12 de 2024. E embaixo diz, como ainda não foi processado, recomendamos que você ligue antes da data para confirmar o pagamento. Então, meu caro amigo e minha queridíssima amiga, essa pessoa que entrou em contato com o MDS, nesse meio de comunicação que eles tiveram, não fala o valor, nem fala quando teremos o processamento da folha de pagamentos. Por quê? Porque esse atendente humano, ele foi mais tranquilo, foi mais conservador. Ele só disse, olha, o teu está liberado para dezembro. Não falou o valor e nem falou a data do processamento da folha de pagamentos. Eu vou te mostrar outra pessoa que entrou em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social e lá eles já falaram que estava liberado e já disseram o valor. Olha aqui esse outro exemplo. Seu benefício está liberado. A família pode sacar R$600 a partir do dia 19 do 12 de 2024. Contudo, orientamos que entre em contato um pouco antes da sua data. Então, o que diz aqui? Olha, o seu está liberado e ainda eles disseram o valor. Está vendo aí? Os atendentes, eles dão esses atendimentos de forma diferente para algumas pessoas. Por quê? Porque são pessoas humanas atendendo vocês. Se eles não disseram que o valor nem nada, desliga, liga de novo. Entra em contato novamente. Agora, olha essa outra pessoa. Olha o que eles disseram. O seu benefício encontra-se liberado. O pagamento está previsto para começar dia 23 de dezembro. Como ainda não foi processado, recomendamos que o senhor retorne o contato antes da data para confirmar o valor do pagamento. E olha o que diz abaixo. Oriento a guardar o processamento da folha de pagamentos do mês de dezembro, que ocorrerá entre os dias 30 do 11 e o dia 2 de dezembro. Retornando o contato a partir do dia 3. Estão vendo aí? Então, nesse exemplo, ele falou o valor que a pessoa vai receber, não é? Falou também a data que essa pessoa, quer dizer, falou a data que essa pessoa iria receber, não disse valor, mas também disse quando iria ter o fechamento da folha de pagamentos. Estão vendo aí que cada atendimento pode ser diferente, mas a maioria deles estão confirmando que está liberado. Vale lembrar, se você olhou o seu, se você consultou o seu e não disse que estava liberado de dezembro, só está falando de novembro, não precisa se preocupar não, como eu falei anteriormente. Logo, logo, eles irão liberar. Sabe por quê, pessoal? Porque olha aqui o calendário operacional. Vejam só, processamento da folha de pagamentos de Bolsa Família. Está vendo essa ação aqui de número 10? É o processamento da folha de pagamentos. Olha quando ela irá acontecer. Neste dia 30, certo? No sábado, neste sábado agora, no domingo e na segunda-feira. Então, do dia 30 até o dia 2, dia 30 de novembro até o dia 2 de dezembro, nós teremos o processamento da folha de pagamentos, onde o Ministério do Desenvolvimento Social vai mandar os dados para a Caixa Econômica dizendo, Caixa Econômica, olha aí os dados das pessoas que podem receber. A Caixa Econômica vai pegar todos esses dados que o Ministério do Desenvolvimento Social mandou para eles e olha aí abaixo, olha a ação de número 11. O que diz? A exibição da mensagem de extrato atualizada no aplicativo do Bolsa Família e no Simbec. Olha a data aí de quando os aplicativos estarão atualizados. Dia 3. Então, presta atenção. Dia 30 de novembro, dia 1º de dezembro e dia 2 de dezembro teremos o processamento da folha de pagamentos. No dia 3, como vocês estão vendo aí, teremos a atualização dos aplicativos. Entendeu? Então, a partir do dia 3, você já poderá consultar lá no seu aplicativo do Caixa Tem, lá no seu aplicativo do Bolsa Família, que vai constar liberado para você. Entendeu? Tranquilo, meu querido amigo e minha querida amiga. Vale lembrar, aquelas pessoas que consultaram e não consta ainda o mês de dezembro, não precisa ficar desesperado não, tá? Fica tentando todos os dias aí para ver se tu consegue. Que a previsão de estar liberado é a partir do dia 3. Agora, compartilha com todo mundo. Começa a nos seguir agora, porque aqui sim vocês têm as informações sempre em primeira mão e verdadeiras. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!